Oi, eu sou o Zuba, e nesse vídeo você conhecerá os novos cards que virão Explosão do Destino, que podem fortalecer muito os seus temas. Mas não só isso, eles são cartas que podem se encaixar em outras estratégias e outros decks. Então já deixe seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. Agora sim, bora conhecer os aprimoramentos de Explosão do Destino. Vamos começar pela Força de Destruição Automata, um monstro de efeito que tem 4.600 de ataque e é facilmente acessível para qualquer deck que inclua outros automata em seu arsenal. O Catártico Automato é um card que pode enviar a Força da Destruição diretamente para o cemitério, e o mesmo também pode ser feito com Reciclador de Restolhos. Ele pode ajudar a descartar a Força da Destruição, ou adicioná-lo com a Fortaleza Automata à sua mão para que você possa descartá-lo juntos, e então invocar a Fortaleza. As estratégias de dragão sempre buscam novas maneiras de usar os cards foguetes mais poderosos. E o Dragão do Motim Calibregado não é diferente. Usar o Interconector Pesado para fazer a Invocação Ritual do Dragão do Motim Calibregado garante proteção contra ataques e efeitos de monstros invocados por invocação especial do deck adicional. E você ainda pode usar os efeitos dos cards foguetes que você destruiu, ou de outros dragões que foram tributados, como o Dragão Absoroteador. Para completar, o Dragão do Motim Calibregado tem 3 mil de ataque, e pode negar uma Invocação Especial a cada turno, ao destruir a si mesmo, ou um monstro foguete que você controla. Embora o Masquerade, o Dragão Ardente, não seja um card DSP em si, ele precisa de um monstro desse tema como matéria de fusão. A boa notícia é que ele se encaixa perfeitamente na estratégia dos Déspias, e oferece uma maneira de drenar os pontos de vida do seu oponente sem nenhum esforço. Como você sabe, o Dramaturgo de Déspia ganha um efeito de Invocação Especial quando ele é usado como matéria de fusão. Da mesma forma, o Adelibiton de Déspia recebe um efeito adicional que permite retornar um monstro Déspia, ou um monstro de fusão de nível 8 ou mais à sua escolha que esteja banido ou em seu cemitério. O Zoroa Calamidade com o Flagrante de Magistus se aproveita ao máximo do domínio que o tema Magistus tem sobre os cards do deck adicional. Considerando que existem monstros Magistus de fusão, Syncro, Exceed e Link, você pode escolher o que for mais favorável em determinado momento do duelo para arruinar a estratégia do oponente. Zoroa, o Magisto das Chamas, é a primeira escolha como mago regulador necessário para invocar a Calamidade. Mas você também pode usar outros magos reguladores se desejar, como o Mago Harmônico, o Falco Sombra Neco e a nova Incrível Eclésia A Virtuosa que também vem em Explosão do Destino. E finalmente, o tema Evil Gêmeas vai ganhar o seu Monstro Link 4. A Sunny Problemática Evil Gêmea pode se tributar para realizar a invocação especial da Evil Gêmea Kissy Kill e da Evil Gêmea Lila. Assim, você poderá usar o efeito das duas. E uma vez no cemitério, o efeito da Sunny Problemática é perfeito para lidar com cards problemáticos. Ela pode afetar qualquer card no campo e não apenas monstros. Sem dar alvo, ela envia um card do oponente para o cemitério ao invés de destruí-los. E um dos monstros mais esperados nessa coleção é o Herói do Destino, Fênix Executora Destruidora. Ele é fácil de invocar e tem um efeito rápido ainda mais fácil de usar. Uma vez por turno, você pode destruir tanto um card que você controla e um card no campo. Se o Herói do Destino, Fênix Executora, for destruído por batalha ou por efeito de card, você pode invocar por invocação especial o Monstro Herói do Destino do seu cemitério durante a fase de apoio do próximo turno, incluindo ele mesmo. Esse é um ótimo suporte para os decks de Herói do Destino e estratégias que incluam o Pré da Planta Anaconda Verde. O card Magia Fusão do Destino irá restringir suas invocações somente após ser ativado. Então você não corre nenhum risco se comprá-lo, mesmo que seu objetivo seja reunir os cards necessários para o Herói do Destino, Fênix Executora Destruidora. E esses são os monstros que melhoram muito seus temas e outros decks do jogo. E aí, qual o seu favorito? Comente aí embaixo! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!